Os dois homens que aparecem correndo fugiram da delegacia de Carmo do Cajuru. Eles entram para o meio deste matagal e depois não são mais vistos. Os policiais civis perseguiram os fugitivos e fizeram buscas perto do local, mas não conseguiram alcançá-los. Os foragidos tiraram os uniformes do presídio, que foram abandonados dentro deste ribeirão. A polícia militar ajudou nas buscas na mata para onde os presos fugiram, mas eles não foram encontrados. Eu estava trabalhando aqui na praça e quando eu assustei, eles passaram correndo, os dois correndo. Aí a polícia foi atrás. Você nunca tinha visto uma cena dele? Nunca tinha visto, primeira vez. Nossa, assustei demais. Os fugitivos tinham acabado de ser apresentados para a imprensa aqui na delegacia de Carmo do Cajuru. Eles são suspeitos de vários assaltos na cidade. A dupla fugiu pela porta da frente da delegacia. Segundo a assessoria da Polícia Civil, foi aberta uma sindicância para apurar como os presos conseguiram fugir. Bruno Valdinei Elias, de 25 anos, e Jefferson William Elias, de 21, são suspeitos de fazer arrastões na cidade. Os dois são provenientes da cidade de Vinópolis, da região do bairro Mangabeiras, e estão envolvidos com vários assaltos aqui na cidade. São pelo menos até agora sete assaltos já apurados, dos quais dos sete são 21 vítimas. O modo de agir deles era bem específico. Eles esperavam o horário que pessoas estavam indo para pontos de ônibus, para praticar furtos de carteiras, celulares, pequenas coisas. Durante a coletiva, a Polícia Civil apresentou ainda Alexandre Wesley Gomides, de 40 anos. Ele é suspeito de furtar casas da barragem de Carmo do Cajuru. Hoje, durante o mandato de busca e apreensão, foram apreendidas três televisões, as quais recaem suspeitas também que sejam provenientes de crime. Mas ainda vamos verificar se são realmente.